Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Setsu e eu tava procurando lá no Google Play e encontrei esse jogo aí que o nosso brother Gustavo nos recomendou tá trazendo um vídeo pro canal. Rapaziada, tem muita coisa legal nesse jogo e a gente vai tá trazendo aqui pelo menos um básico nesse vídeo, beleza? Eu pretendo sim tá trazendo mais conteúdo sobre eles, então se tiver batendo aí 750 likes, ou 750 likes não né, 750 views ou então 75 likes, a gente vai tá trazendo mais conteúdo sobre esse jogo, beleza rapaziada? Então de twist, vamos tá mostrando aí um pouco sobre esse game pra vocês rapaziada, que está bem legal, bem insano e eu tô curtindo bastante de twist, vamos que vamos para o vídeo, já deixando aquele likezão insano, não se esquece disso aí e deixar aquele comentário também rapaziada, se você ainda não for inscrito do canal, já se inscreve no canal porque estamos trazendo vídeos diariamente todos os dias pra vocês e deixa o sininho ativado porque sim cara, sempre que tiver vídeo, você vai ser o primeiro a assistir, vamos que vamos! Beleza rapaziada, então já vamos aqui direto mostrar aqui um pouco da gameplay né, Bloodline, galera, quero tá falando pra vocês que como por exemplo aqui ó, a gente tem aqui três tipos de facção, ainda não sei pra que serve você tá escolhendo humanos, elfos ou anões, beleza? Mas a gente pode tá escolhendo aqui o nosso personagem principal né, dentre elfos, anões e humanos né, eu vou tá escolhendo aqui, deixa eu ver, esse aqui parece aqui com The Witch né cara, ficou bem da hora véi, aí tem mais adolescência, adolescente né, observe que a mão não muda véi, a mão continua vermelhinha enquanto o rosto fica branco, ó a mão continua a mesma coisa, vamos ver esse aqui, essa aqui a mão ficou mais escura, eu vou disso aqui rapaziada, porque é o que parece mais comigo mesmo cara, é o que parece mais comigo mesmo, acho que eu não vi nenhum outro personagem que parece mais comigo, é então vamos desse aqui mesmo né rapaziada, então, e ó o nome, parece até com o meu nome cara, meu nome é Arthur, deixa eu tá colocando aqui o nome rapaziada, setso, youtube, beleza, vamos tá dando ok, vamos tá confirmando, Ih, contém caracteres válidos, acho que é porque tem um espaço aqui, vamos ver agora, também, ah então não pode ter espaço, beleza? E olha só que interessante rapaziada, vamos tá mostrando pra vocês aqui basicamente o tutorial do jogo né, vendo o que a gente vai tá fazendo no início, vamos aprendendo um pouquinho né, e olha isso ó, No nascer do tempo, eu matei o deus da escuridão, na era seguinte, meus campeões traíram, trariam ordem para alguma coisa, e a partir da linhagem deles, novos campeões surgiriam, meus guardiões, defensores da minha cidade sagrada onde eu dormi selado, mas eu descansei por muito tempo, Pois enquanto dormi, as sementes do caos moveram-se de volta para o meu mundo, e eu acordei com a minha cidade em chamas, agora a rebelião mancha as ruas, e as fileiras dos meus guardiões diminuíram, as linhagens deles corrompidas, Tudo o que sobrou foi você, o último dos meus guardiões, e você possui tudo o que sobrou de mim. Ai papapina do ordeeste, eita papagora galera, rapaziada é um jogo idol RPG beleza, um jogo idol RPG que está em português beleza rapaziada, então como vocês podem ver aqui ó, tem sim batalhas ó, aqui humanos, tem aqueles pessoal lá que tá um pouquinho mais demonizado né, Mas olha que jogo interessante rapaziada, eu gostei muito dessa pegada, opa isso véi, os personagens eles ficam aleatórios mano, tem habilidades aqui da hora mano, o jogo está muito sensacional, está muito bonito, É um jogo que já tem aí umas duas semanas de game beleza, mas sim cara, eu nunca tinha trazido ele no canal né, então ele é novo aqui no canal pra gente tá trazendo pra vocês viu galera, olha isso rapaziada, tá muito interessante ó, As habilidades dos personagens aqui véi, olha o set do youtube tá bonitão hein, ele se sugou pro cabo aqui valora, o que te faz se voltar contra a nossa cidade, porque destruiu, eu não sei, esse não era o plano, eu só tinha que capturar o cristal, não destruí-lo, fale com os elfos, eles devem ter tido um dado disso, Ele está mentindo, nós também não estivemos envolvidos em nada disso, ela nos enganou para ajudar na sua rebelião, beleza Zaqueal então vamos lutar junto cara, vamos lutar junto, deixa eu tá colocando aqui a aceleração, Ih rapaziada, a aceleração foi ligeira demais, beleza rapaziada, então estamos aqui ó, essa é uma promoção, beleza, novo recurso masmorra, liberamos aqui algumas coisas, rapaziada, pelo que eu tô vendo aqui, tem muita coisa pra estar liberando aqui cara, nossa senhora, opa isso, quanta coisa fechada aqui tem véi no jogo, escolhe um prisioneiro pra interrogar, velora a gente pegou né, Ezequiel, rapaz eu gostei dessa velora aqui véi, então vou escolher a velora, pera aí, eu escolhi alguém? Bora pra Angoleta do Nordeste, contagem 4, deixa eu ver, precisamos fazer um interrogatório pra destruir, rapaziada, eu acho que isso aqui é minha internet cara, maurito seja me surpreender, você continua arrogante como nunca valor, precisamos decidir com cuidado com o interrogado se você quiser fazê-lo entender, pacificar, se pensa que eu vou acreditar nessas conversas sentimentais, rapaziada, eu acho que isso aqui é minha internet cara, tá indo pra 3G ó, rapaziada, isso que é difícil cara, a gente tá em viagem né, e fica assim cara, oscilando bastante a internet véi, comunicar, punir, você acha que pode me convencer com isso? Eu? Sério? Pô, punindo essa arrogância com essa consequência do que eu fiz, é, então vamos lá rapaziada, vamos tá aqui agora intimidando, ah, vai falar agora? Ah, então fale, venha logo, fale logo, fale, fale com a gente, Valora, nos ajuda a entender o que você faria, fui contratada por um estranho, eu devia capturar o cristal, então vamos tá recrutando aqui, ah, conseguimos recrutar ela, foi? Ó, recrutamos ela e aumentamos aí nosso poderio, beleza? Essa é a personagem véi? É a Valora mesmo, parece que eu acho desse, beleza, então podia tá escolhendo ali entre dois personagens né, então escolhi a Valora Hum, legal, vamos tá clicando aqui e fazendo um tutorial de boaça né galera, eu quero saber o que vocês acharam desse game rapaziada né, como vocês viram lá na batalha, eu quero tá trazendo um pouco mais de batalha aqui véi, então vamos tá colocando a Valora aqui ó, tem alguns locais que a gente vai poder tá colocando os personagens né, e olha isso rapaziada, ó, Valora empurrou todo mundo lá pra trás ou foi o anão? Daora mano, as habilidades dos personagens cara, vamos mexer a barra dela ó, eita que poderio dela ó, eita ela se transformou no dragão mano, daora velhinho, cara, eu tô curtindo o game véi, na moral mesmo cara, aí eu vou tá trazendo esse vídeo aqui na segunda-feira hein, quem sabe eu continue jogando ele cara, tem umas paradas velho, que de tá mais ou menos, como é que a gente pode falar? de tá juntando linhagens mano, juntando linhagens e fazendo com que gerem uma nova linhagem mano, e aí a gente vai tá gerando aí, meio que engravidando, não sei como é que é ainda esse esquema né, foi só um brother que me falou, nosso brother Gustavo, nos falou, o Imaginer falou aí que pode tá fazendo uma linhagem de nossos, de nossos, de nossos personagens né galera, e é isso cara, deixa eu tá mostrando aqui mais um pouquinho dessas lutas cara, né, como três personagens, eu queria tá trazendo também velho, os códigos, todos os códigos que a gente pode tá utilizando aqui nesse jogo né, se você tiver né rapaziada, eu vou tá trazendo aí todos os códigos pra vocês ainda nesse vídeo beleza, então já fica aí rapaziada, eu quero saber o que vocês acharam desse tipo de jogabilidade né galera, e assim, eu acho que assim, a única coisa que eu não gostei muito é que o jogo velho, ele é em vertical né, mas eu acredito que no, no computador lá no BlueStick, a gente consegue tá colocando ele pra tá ficando lá na horizontal né cara, então vamos aqui ó, última coisa aqui ó, concluir fase, campeões, vamos ver se a gente consegue ver todos os campeões aqui velho, ah que a gente vai tá evoluindo, é que a gente tá fazendo tudo tutorial né rapaziada, a gente tá fazendo aquele tutorial boladão né, como vocês podem ver aqui também ó, eles tem aqui os tipos né, clã, tem um tipo de clã que eles são, aspecto de linhagem né, então isso tudo aqui vai tá, vai tá sendo atribuído também, as características, equipamentos né, ah, equipamento só libera quando eu faço um Tec 3, aqui as coisas só libera assim cara, características, aí tem duas habilidades aqui ó, né, acho que só é feito mesmo né, as habilidades, cadê? Ahn, olha aí, bonitona a Valora velho, Valora, olha aí, agora temos aqui a Azon, né, ó a internet caindo de novo cara, demora não capixaba, a Azon e temos aqui também o Decault, ah esse casamento aqui rapaziada, esse casamento aqui que pra mim ainda não tá liberado né, vou liberar no 3 Tec 20, é onde a gente vai tá fazendo aquilo lá que a gente falou viu, campeões remeados rapaziada, olha só quantos campeões tem velho, ah rapaziada, ó, se eu casar esses dois personagens aqui eu recebo alguma coisa, ahn, legal cara, ó, tem dois personagens aqui também né, que da hora mano, personagem mítico, que da hora velho, massa demais mano, olha aqui, aí tem mais dois aqui, ó, tem mais um, outro aqui né, que casam delas duas, dois elfos negras provavelmente, aí tem esses dois humanos aqui, ou são elfos também, são elfos, né rapaziada, bem que massa velho, bem massa mesmo, cadê os humanos cara, só tô vendo elfos, esse bicho aqui é o que? Ignis, 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 ele é aspecto de linha de marca fogo, função mago, da hora mano, entretenimento, da horinha velho, cadê os humanos aqui velho, rapaz, cadê os humanos aqui velho, é orc mano, é orc mesmo, parece um orc, um glow, um glow, parece orc aqui velho, aqui tem alguns humanos né, inclusive, é humano mago, humano mago, mano da hora velho, da hora da hora mesmo, mais humanos aqui né, Mano, que jogo legal velho, gostei muito do game velho, ó, tem lobisomens também cara, e sempre em dupla tá, sempre em dupla, o Licanes com a Licanes, é papacapina nordeste, sempre em duplas, mas e aí rapaziada, o que é que vocês acharam do game mano, deixa aquele likezão insano, e é isso, ó rapaziada, não só tem bicho não ó, não só tem bicho feio não, tem os bichos mais bonitinhos também, ó o ratinho, da hora mano o game velho, da horazinho o game cara, Ó, tem um leão aqui com um tigre também velho, bonito mano, bonito o game velho, bonito rapaziada o game, então vamos tá vendo aqui rapaziada, quais são os códigos que tem no jogo, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Beleza? Beleza rapaziada, deixa eu só tá mostrando como é que vocês aí, antes de qualquer coisa né, tá utilizando os códigos, beleza, vocês vão tá colocando aqui ó, vão tá vindo aqui na carinha de vocês, aí vai tá aparecendo aqui o personagem que você escolheu, descendo dentro da diplomacia, beleza, tudo de bom, vocês vão tá clicando aqui ó, aqui em setting, beleza, sistema, aqui no sistema, aqui nas configurações você vai tá descendo um pouco, vai tá vindo aqui ó, código de resgate, nos códigos de resgate aqui pelo menos que tem quatro códigos que a gente já conseguiu utilizar né rapaziada, O primeiro dele ó, BLD 550K, eu já utilizei então não vou mais conseguir mais utilizar, beleza, o segundo código rapaziada, vocês vão tá colocando aí ó, BLD, BLD, ROL1, aí o terceiro código, ROL2, o quarto código rapaziada que a gente viu que funcionou aí é 623, BLD 623 né, então de todos os códigos aí que a gente viu que funcionou aí pelo menos esses quatro estão funcionando, beleza rapaziada? O jogo já é um pouco antigo né, tem bastante códigos e a gente tá trazendo aí pra vocês esses quatro códigos e esse jogo novo insano, beleza, pra vocês estarem brincando? Então galera, se vocês já curtiram esse vídeo, já deixa aquele likezão insano, vai tá aí deixando aquele comentário também pra tá ajudando no enganchamento do canal e tamo junto rapaziada, é nóis! Tchau!